Música 100% das vezes, 100% das vezes Depende da confiança do namoro e tudo mais, mas é sempre bom se prevenir, né? A gente nunca sabe, até com o marido, então... Eu acho que tem que ter uma confiança muito grande para você parar de usar a camisinha e começar a usar o remédio, que seria o anticoncepcional Eu acho que teria que ter uma intimidade muito grande No meu caso, eu pediria exames ou algo assim para eu ter uma certeza Tomo remédio, uso camisinha, todos os meios possíveis Das vezes que a gente tem um relacionamento mais estável com uma pessoa que a gente faz exame e conhece bem, a gente deixa de usar Para mim é depois de uns 3 meses, já tenho uma confiança maior Já sabe um pouco da vida do outro, sabe dos costumes Se não é... se tem uma regularidade, assim, se não é assim com todo mundo, entendeu? O que é também uma relação estável para um jovem? Às vezes você está um mês com a pessoa, acha que é estável, aí confia, né? E depois deixa de usar, e esses relacionamentos, eles podem se repetir E aí também gera um ciclo vulnerável em relação a isso Os jovens que vivem com HIV mostram a cara e dão o recado Não basta confiar para se prevenir O fato de eu ter transado sem camisinha, isso para mim, assim, foi porque eu confiava no meu companheiro Eu tive um relacionamento de 8 anos, no qual eu acabei me entregando por inteiro para ele E durante dois anos, no início da nossa jornada de namoro, a gente sempre usou camisinha Mas foi após, após a confiança, após o convívio, que eu acabei me infectando Uma pesquisa analisou adolescentes de 13 a 19 anos E descobriu que para cada 8 meninos infectados, tem 10 meninas com a doença As meninas estão mais vulneráveis nessa faixa etária por uma série de fatores Um deles, e importante, é essa condição das mulheres, assim, de ter uma cultura ainda muito machista Das meninas terem dificuldade de negociar isso com um parceiro De dizer que preservativo também, usar o preservativo também é uma atitude de cuidado com a saúde De cuidado com o outro Usar camisinha, mesmo para quem tem parceiro fixo, é o melhor jeito de cuidar de si e de quem a gente ama 650 mil pessoas vivem com HIV no Brasil 255 mil pessoas não sabem que tem o vírus 35 mil pessoas se tornarão soropositivas este ano Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS É gratuito, é sigiloso e é um direito seu 2 54 mil pessoas morango 5 5 5 6 7 8 10 8 9 A CIDADE NO BRASIL